Sobrenome de Jesus, dos anjos e dos santos. Presta atenção nessa história. Esse contexto eu aprendi com as minhas alunas de Portugal. Lá em Portugal, antigamente, tinha a roda. O que era a roda? As mamães que não queriam criar os seus filhos, que davam essas crianças em adoção, lembrando aqui, que quando uma mãe dá um filho em adoção, ela tem conflitos com ela mesma. Nunca é pela criança. Então, se você foi dado em adoção, se você carrega a dor da adoção, ou de ser dado, ou de ser rejeitado, lembre-se, existe uma programação transgeracional dentro de cada um de nós, que nos condiciona muito mais do que as nossas escolhas. E muitas vezes estamos em lealdade a outras pessoas do nosso sistema. Mas vamos lá ao sobrenome de Jesus, dos anjos e dos santos. Então, essas mamães, ao invés de colocar as crianças na porta, elas colocavam nesta roda. Esta roda era realmente uma roda que ficava nos conventos. Essa criança era colocada nesse lugar, e elas giravam essa abertura para dentro do convento. E as freiras, então, pegavam essas crianças para dar em adoção, e acabavam colocando em lares, onde os papais não conseguiam gestar os seus filhos. Quando essa criança vinha para as irmãs, elas, porque não sabiam o nome, muitas vezes davam um nome, Maria, José, João, geralmente nomes de pessoas da Bíblia, e o sobrenome era de Jesus, dos santos, dos anjos. Porque elas entendiam que essa pessoa era dessa referência crística. Como não sabiam a genealogia, isso era segredo. E muitos de nós carregamos essa história no nosso sobrenome. Então, se você tem esse sobrenome, busque na sua genealogia a alguém que possa ter sido colocado na roda lá em Portugal, ou aqui no Brasil, porque a gente é descendente de portugueses e carregamos essas histórias em nós. Um grande beijo para você, e fica ligado aqui, acessa aí, clica no canal para você receber todas essas informações de psicogeneologia, ciência que estuda a árvore familiar. Gratidão pela companhia.